Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu saí de casa exatamente com o intuito de explorar esse lugar, porque é um lugar realmente lindo, é um lugar realmente bonito. Olha a beleza lá atrás de mim, sabe? É incrível esse lugar. Então, eu saí mesmo de casa com o intuito de vir aqui, tentar explorar esse lugar, tentar conhecer esse lugar, porque, como se diz, você tem que fazer alguma coisa, sabe? Tem que colocar a sua mente a funcionar, sabe? E para você ser uma pessoa criativa, você tem que fazer alguma coisa, sabe? Você tem que sair de casa, você tem que ir para a rua, você tem que enfrentar situações tristes, sabe? E às vezes você vai lidar com pessoas estúpidas, sabe? Pessoas que tentam te tratar com desdém. Mas eu percebi que essas pessoas que tentam te tratar com desdém, talvez estão passando por uma situação pior do que a sua, sabe? Porque uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, ela não trata os outros com desdém, sabe? Uma pessoa feliz, ela quer viver a felicidade, ela não quer se chatear. Então, se você ir na rua e encontrar alguém que te insulta, que te ofende, alguém que quer brigar contigo, isso prova que essa pessoa está passando por situações difíceis na vida dela. Ou talvez ela está lidando com baixa autoestima, com rejeção, talvez com desesperança, com traumas, sabe? Porque, como eu sei, você, se você está bem, você não quer dormir, você não quer xingar, você não quer tratar ninguém com desrespeito, porque pessoas felizes querem estar acordadas para vivenciar momentos felizes. E se você realmente encontrar pessoas que te tratam com desdém, é sinal de que essas pessoas estão passando por situações, talvez, muito pior do que a sua. Então, eu estou aqui, como você pode ver aqui, explorando esse lugar, tentando mostrar para vocês a beleza desse lugar. Porque aquilo que eu aprendi uma vez, se você gostou de alguma coisa, se você está vivenciando um momento incrível, você quer compartilhar esses momentos incríveis com outras pessoas. Então, eu estou vivendo exatamente um momento incrível, estou nesse lugar, é um lugar lindo. Então, eu quero compartilhar esses momentos, essas imagens com vocês. Porque é assim que eu vejo a vida, sabe? Em vez de eu estar aí lamentando, falando das injustiças, falando de pessoas, sabe? E quando você fala dessas pessoas, essas pessoas talvez estão vivendo a vida deles, sabe? Então, eu tenho que viver a minha vida também. Tenho que fazer coisas que realmente é interessante para mim. Então, não venha aqui tentar me proibir de fazer alguma coisa.